Alô pessoal, estamos terminando então a nossa série sobre números pseudo-aleatórios do canal Criptografia na Veia, essa é a parte 8, onde a gente vai tentar responder aquelas questões que propomos lá no primeiro vídeo, no nosso primeiro raciocínio com o método do quadrado do meio, ok? Vamos lá. Bom, o método do quadrado do meio, recapitulando rapidamente, foi o método desenvolvido pelo matemático John von Neumann, e que ele propunha o uso de uma semente, aqui com 10 dígitos, elevava ao quadrado esse número, padronizando o resultado aqui com 20 dígitos, pegava os 10 dígitos centrais e gerava a próxima semente. E assim repetir o processo, novamente pegando essa semente, elevando ao quadrado, gerando uma próxima semente, e esses resultados aqui seriam os números pseudo-aleatórios gerados. Evidentemente, de acordo com a semente escolhida, o sistema se degenera rapidamente, ou seja, os números gerados não apresentam nenhum tipo de aleatoriedade, pseudo-aleatoriedade plausível. Bom, as questões que ficaram daquele vídeo, primeiro vídeo, foram estas. O método inventado por John von Neumann é eficiente? Do ponto de vista operacional, a velocidade da geração das amostras pseudo-aleatórias, e do ponto de vista da simplicidade do sistema, é de fato muito interessante. No entanto, de acordo com o tamanho ou as características das sementes escolhidas, os resultados podem se tornar catastróficos. Isso é verdade. Ele não é um gerador de números pseudo-aleatórios que independe da semente. A semente tem que ser muito bem escolhida para que o resultado seja satisfatório do ponto de vista da qualidade da aleatoriedade das sequências geradas. Para que tipo de aplicações este gerador de números pseudo-aleatórios se destina? Por se tratar de um gerador de números pseudo-aleatórios extremamente simples, ele pode ser usado para aplicações onde não necessitamos de uma segurança do ponto de vista da análise das sequências geradas. pela natureza e pela simplicidade do sistema, ele não é indicado de forma alguma para ser usado em áreas sensíveis, como a criptografia, por exemplo. Mas pode ser utilizado em áreas em que a gente precisa de um volume grande de números pseudo-aleatórios para fazer simulações e arranjos de dados, testes de funções, por exemplo, computacionais, entre outras aplicações. Será uma boa ideia utilizá-lo com chaves maiores para fins criptográficos? Conforme já verificamos em testes anteriores, de acordo com a semente utilizada, os resultados podem ser muito ruins. De mais a mais, a sequência gerada denuncia o próximo número a ser calculado de forma que, quando conhecemos uma parte da sequência gerada, podemos gerar todo o restante. Dessa forma, seu uso com fins criptográficos está totalmente desaconselhada. Desaconselhado o seu uso, não provendo a segurança necessária para aplicações criptográficas. De fato, uma das características desejáveis quando você utiliza um gerador de números pseudo-aleatórios para fins criptográficos é que, conhecendo uma parte da sequência gerada, não seja possível obter elementos para calcular os próximos termos. E não é o que acontece no caso do sistema do quadrado do meio. O método quadrado do meio, a gente poderia fazer uma pequena adaptação aqui para tentar burlar ou minimizar essa previsibilidade baseada na sequência gerada das próximas cifras que serão geradas na sequência. Ao invés de utilizar a própria sequência numérica, conforme está aqui, nós podemos, por exemplo, associar ao número par o bit zero e ao número ímpar o bit 1. De modo que a gente tenha uma sequência binária que mascare a natureza decimal dessa sequência. Então, ao ver, por exemplo, essa sequência, nós não sabemos se esse zero foi gerado aqui por um 6, que na realidade foi, poderia ter sido gerado também por um 0, 2, 4 ou 8. Ou seja, teria cinco possibilidades. Então, esse seria um estratagema para a gente dificultar, através da análise gerada, que seria essa aqui, no modo binário, a voltar para descobrir os próximos números. É claro que um expediente simples dessa natureza não seria suficiente do ponto de vista criptográfico, para uso criptográfico. Até porque o sistema precisa passar por uma criptoanálise para isso. Mas seria uma maneira de mascarar a nossa semente, de forma a gerar um resultado que, pelo menos num primeiro momento, não seja tão fácil de adivinhar o próximo número que vem na sequência. Diferentemente se a gente tivesse aqui a sequência decimal disponível. Bom, e a questão final que ficou, como a gente viu que ele não é apropriado para uso em criptografia, como deve ser um algoritmo gerador de números pseudo aleatórios que possa ser usado em criptografia? Para que um algoritmo gerador de números pseudo aleatórios possa ser utilizado em criptografia, ele deve ser aprovado nos testes de aleatoriedade. E, tão importante quanto isso, ou mais importante do que isso, ele deve ser criptoanalisado exaustivamente. A criptoanálise não pode ser substituída por uma bateria de teste de números pseudo aleatórios. Então, essa é realmente a grande verdade da coisa. Nós não podemos substituir a criptoanálise de um sistema por uma bateria de teste. A bateria de teste tem condições de analisar a qualidade da sequência gerada, se ela tem características de uma sequência aleatória, ou pseudo aleatória, enfim. Mas ela nunca vai substituir a criptoanálise. Bom, então, vamos terminar aqui essa sequência, essa playlist, falando sobre números pseudo aleatórios. Chegamos ao final aqui nesse oitavo vídeo. E a gente se vê, então, na próxima playlist, que a gente vai escolher o tema aqui, para poder trabalhar e apresentar um conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço a todos. Até mais.